Fiquei curiosa, sabe, Elia, com esse nome, A Língua do Vivo, ressonâncias entre arte clínica. Fala um pouquinho o que é isso. Isso tem a ver com a questão da poética, na verdade, porque toda a minha leitura sobre o trabalho clínico é uma leitura que passa pela experiência estética. Não há possibilidade de eu conseguir acessar determinados conteúdos ou experiências vividas por aquele que está em uma interlocução comigo se eu não tenho um corpo afetável. Então, A Língua do Vivo é exatamente a expressão daquilo que se chama vitalidade de um corpo. Que não é capturável, que ele está sempre sendo fluxo. Porque no pensamento tradicional, você tem uma leitura da vida como se a vida fosse algo estanque, que pertence a um lugar que a gente pode provar, mostrar, demonstrar, que são as pesquisas científicas. Acesse a acessar os valores, né? Os valores de medida, os valores de verdade, de fundamento. São todas essas questões que sustentam o olhar que a gente tem para a comunicação. Então, dificilmente as pessoas, quando estão conversando, elas imaginam que no corpo delas, essa comunicação está sendo atravessada. Quem consegue dar conta disso é a arte. O que a arte expressa, da força que o artista foi atingido, né? E aquilo se revela numa tela, numa escultura, numa coreografia, num modo de gestualidade do bailarino, né? No ator, quando está trabalhando dentro de uma peça, esse atravessamento de forças que são da ordem do vivo, isso se manifesta nesses momentos. Porque aquilo que a gente costuma pensar como vivo é uma coisa que está codificada, que está fechada, num modelo, né? Como se tivesse causa e efeito. Ah, você toma um remédio para dor de cabeça, que a dor de cabeça vai passar. Ou você vai estender esse raciocínio de causa e efeito para as relações humanas. E aí você vai codificar, dentro de uma perspectiva, por exemplo, da medicina, da psiquiatria tradicional. Mesmo na psicanálise clássica, né? Você teria diagnósticos precisos, aonde a pessoa sofreu trauma, ou o que a pessoa está apresentando como sintoma. E trataria o sintoma, e não escutaria o sintoma. Quando eu falo da língua do vivo, eu estou falando da língua que esse sintoma está comunicando a mim. Eu tenho que entrar dentro. O sintoma é uma porta por onde eu posso entrar e acessar essa produção do outro, né? Aquilo que estagnou e que não pôde continuar no movimento de vida. Saindo das legendas. Saindo das legendas, exatamente. Então a ideia não é minimizar um sofrimento como se fosse a ideia da cura. O trabalho de clínica é um trabalho de sustentação da vitalidade daquele ser. E o que significa sustentar a vitalidade de um ser? Significa ele poder assumir a sua própria voz, legitimar a sua própria voz. E que ele tenha como lidar com o seu sofrimento. Porque o sofrimento é parte da existência. Sustentar o sofrimento é a capacidade de estar lidando com a vida. Quando você estanca esse movimento, é que a patologia surge, né? Fazendo com que não seja mais possível lidar com a vida a partir de si mesmo. E como é que a gente expande essa ideia para o corpo do psicótico? Então, isso é uma pergunta interessante. Porque o psicótico, ele... Deleuze e Guattari, eles escreveram um antiédico para fazer uma questão com a psicanálise clássica. Tentando pensar uma lógica esquiso, que seria a lógica dos fluxos. Então, o delírio, ele seria um caminho que é singular e uma produção singular. Que você vai encontrar referências múltiplas para poder fazer uma comunicação com esse campo. Porque na psicose você explode com esses códigos de contato, de comunicação. E está funcionando de acordo com um outro campo de conhecimento do mundo, de comunicação do mundo. Só que é uma comunicação que você não consegue acessar, porque você está restrito a um certo tipo de pensamento. Então, você quer adequar esse sujeito a um tipo de sociedade. O Herzog, no Caspar House, está falando disso. Do cara que tinha que ter uma ferida na cabeça, uma lesão no cérebro, para que pudesse justificar o fato de ele não conseguir se comunicar da forma racional como a sociedade ali se comunicava. Aquela pequena comunidade. Mas o problema é que justamente nós todos carregamos em nós esse lugar esquizofrênico, esse lugar esquizóide, esse lugar de fluxo. A questão é poder encontrar um canal para que isso possa se manifestar. O corpo fica muito mais vulnerável, por exemplo, na esquizofrenia, porque o eu, que é o lugar da defesa, está asfacelado. Então, encontrar um canal de comunicação, de alguma forma, vai permitir uma certa integração. E você pode, por exemplo, o Jung, ele parte de um pressuposto que ele constrói uma teoria, onde ele vai encontrar sentido em determinadas manifestações mitológicas nas obras dos pacientes que ele tratava. E ele construiu toda uma teoria assim. Existem outros tipos de teorização que vão dar conta, não dar conta não, mas que vão permitir que você se aproxime e crie um campo de conexão, um campo de contato, que isso vai trazer um certo território para que esse sujeito possa se estabelecer, se estabilizar num certo sentido. Nessa hora, a arte tem um papel fundamental, sim, porque ela entra com a comunicação. Claro! A experiência com a dança, a experiência com o movimento, com a pintura, com o barro, são fundamentais. Por quê? Porque elas despertam e possibilitam esse campo, que está desorganizado, de tomar em uma forma. O que acontece com um artista na obra de arte? Ele é afetado por algo indizível, incomunicável e vai transformar isso numa matéria que carregue, que porte esse incomunicável de maneira tal que ele afete um outro. Por isso é que a arte abre o horizonte. Então, esse campo incomunicável é o campo das forças. A gente pode dizer que é um campo extremamente... Vivo! Vivo! E profundamente enlouquecido, que é isso que nos constitui. E toda vez que a gente acessa esse campo, a gente pode construir uma outra possibilidade de olhar o mundo. daí existe forma de sustentação do sofrimento. Você encontrar novos horizontes existenciais vai permitir com que você possa ir encontrando modos de lidar com a dor da existência. E a gente pode construir uma outra possibilidade de pensar em que você possa ir imaginando.